Esse curso online e gratuito de animação 2D foi pensado para designers e animadores iniciantes. No entanto, nossa ideia é também beneficiar estudantes de cursos de outra natureza, tais como cursos de comunicação, animação, cinema e audiovisual, entre outros. O curso poderá também estimular outras pessoas interessadas em produzir animação para fins educacionais ou profissionais, inclusive docentes e discentes de cursos da UTF-PR ou de outras instituições que pretendam desenvolver animações instrutivas e educativas. Legenda Adriana Zanotto